Olá, tudo bem? Que alegria poder estar com você nesse dia para meditar na Palavra de Deus. E o texto para nossa reflexão de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 16, versículo 24, que diz assim Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Queridos, olha as Palavras de Deus, palavras agradáveis, em outras palavras elas são um remédio para o corpo, para o coração. Sabe como você tem usado as palavras para com as pessoas? É bem verdade que com as palavras nós podemos machucar alguém, mas com palavras certas, agradáveis, de amor, nós podemos curar um coração. Nós podemos ajudar alguém a ter ânimo. Em outras palavras, nós podemos trazer vida a uma pessoa. Hoje Deus convida você a orar pedindo a Ele sabedoria no uso das Suas Palavras. Que Suas Palavras sejam agradáveis, doces como mel. Que Suas Palavras sejam um bom remédio para o coração do próximo. Então, consagre a Deus as Suas Palavras, consagre a Deus a Sua vida e tenha certeza que dos Seus lábios fluirão rios de água viva. Eu convido você, nesse momento, a curvar a Sua fronte e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por Teu infinito amor. Nos ajude a cada dia a usar sabiamente as nossas palavras. Guia-se aos nossos passos. Unja os nossos lábios. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.